Música As mulheres não são incapazes, elas são capazes de fazer a mesma coisa que o homem, aliás, somos todos seres humanos. Então a gente está ocupando esses espaços que não eram nossos. Então agora é nossa vez de ocupar também. Por isso que nós, militantes do hip hop e mulheres, nós não estamos aqui justamente só para dividir o hip hop, não. Para somar mesmo, trabalhar com os caras, fazer projetos. Porque as criançadas precisam da gente. Porque o homem não é tão sensível como a mulher é de pensar, de ver, de ter a visão. O homem ele trabalha, ele agita, mas a mulher ele é sensível de cuidar. Mas mãe, entendeu? Acho que é assim. A Simone estava falando de violência doméstica. Eu mesma já passei por isso na minha casa, entendeu? Comigo mesmo. Fui casada durante três anos e meu casamento, até um certo tempo, foi o melhor casamento. Depois o cara começou a extrapolar porque eu não queria largar do meu rap, o rap que eu amo. É a minha carreira que eu vou seguir, esse é o meu objetivo e eu estou aqui para militar. E ele começou a extrapolar. Ah, no dia que ele rolou, um ano e meio, eu saí de casa, fui embora, quem me salvou foi o rap. Se não fossem meus amigos do rap, eu nem sei onde eu estaria. Entendeu? E as minhas amigas, as minhas irmãs que estão junto comigo. Então, acho que eu tenho que passar o que eu... Eu tenho que passar para as pessoas que não sabem disso, o que eu passei. Tem que passar para aquelas meninas novas da periferia, aquelas meninas novas que ficam jogadas por aí. Os moleques mesmo, não sabem, não sabem, ou não tem mente, tá ligado? Tem muitas crianças aí jogadas por aí que a gente fica olhando assim, pô, o que a gente vai fazer? Mas também a gente não pode fazer tudo. A gente pode ajudar de alguma forma, mas não tudo. Então, esse é um pouco do hip hop que... Isso é só um pouquinho, porque tem muito mais aí. Vai muito mais além do que isso. Vamos cuidar, vamos fazer o melhor, porque o rap nunca pode deixar você pior. O rap de verdade, fazendo nossa raiz, sendo sinceramente, somos todos aprendiz. Amanda Negra 5, com DJ Simone, representando com você vários nomes. Muito obrigado a família, periferia, fazendo trilha. Amanda, rap, quem diria? 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 Tchau.